Boa noite! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao encontro que dará abertura ao ano vocacional 2023, cujo tema é Vocação, Graça e Missão, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho, promovido pela CNBB Regional Sul 2, juntamente com a Faculdade Claretiana de Teologia, Estúdio Teológico, e o DASH, Diretório Acadêmico do Estúdio Teológico. Queremos acolher a todos os presentes neste auditório e também a todos que nos acompanham de modo virtual pelo YouTube do Regional Sul 2. Para bem iniciarmos este evento, queremos chamar os membros da Pastoral Vocacional da Arquidiocese de Curitiba e da Diocese de São José dos Pinhais, que conduzirão o nosso momento de oração. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Rezemos pelas vocações missionárias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelas vocações religiosas femininas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelas vocações seculares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pelas vocações religiosas masculinas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pelas vocações aleigos consagrados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pelas vocações sacerdotais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pelas vocações leigas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Rezemos pelas vocações religiosas contemplativas masculinas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pelas vocações familiares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pelas vocações religiosas contemplativas femininas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora é na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, mãe das vocações. Rogai por nós. Juntos cantemos o hino do terceiro ano vocacional. Subiremos a montanha com o Jesus Passaremos dia e noite em oração Ouviremos o Senhor a nos chamar A uma nova estação vocacional E o convite pra com ele hoje estar Numa igreja toda ela sinodal Em mãos é aqui Onde arde o coração Em mãos é aqui Onde os pés se moverão Em mãos é aqui Como graça e oração Cresceremos na montanha com Jesus Trilharemos o caminho de Emmaus A procura de irmãos crucificados A uma nova estação vocacional A que ser os corações desconsolados Numa igreja toda ela sinodal Em mãos somos nós Uma igreja em saída Em mãos somos nós Em mãos somos nós Juventudes reunidas Juventudes reunidas Em mãos somos nós No cuidado com a vida Abriremos nossos olhos em Jesus Quando ele nos chamar Quando ele nos falar ao coração Mesa pronta, pão partido e partilhado Por uma nova estação vocacional Ele está e ficará ao nosso lado Numa igreja toda ela sinodal Em mãos é assim Despertar a multidão Em mãos é assim Discernir a vocação Em mãos é assim Como graça emissão E seremos missionários Qual Jesus Indo em busca dessas novas gerações Com Maria pelos campos e cidades Por uma nova estação vocacional No espírito formar comunidades Numa igreja toda ela sinodal Em mãos é aqui Em mãos é aqui Ao levar consolação Em mãos somos nós Em mãos somos nós Onde houver desolação Em mãos é assim Uma graça em vocação Juntos, rezemos a oração vocacional Senhor Jesus Enviado do Pai E ungido do Espírito Santo Que fazeis os corações a dele E os pés se colocarem a caminho Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado E a urgência da missão Continuai a encantar famílias Crianças, adolescentes, jovens e adultos Para que sejam capazes de sonhar E se entregar com generosidade e vigor A serviço do reino Em vossa igreja e no mundo Despertai as novas gerações Para a vocação dos ministérios leigos Ao matrimônio, à vida consagrada E aos ministérios ordenados Maria, mãe, mestra e discípula missionária Ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação E a responder com alegria Amém Agradecemos aos membros da pastoral vocacional Da Arquidiocese de Curitiba E da Diocese de São José dos Pinhais Eu sou a irmã Marina Da Congregação das Irmãs Franciscanas Da Sagrada Família de Maria Sou acadêmica do segundo ano de teologia E estou presente na diretoria executiva Do diretório acadêmico Na função de presidente Eu sou Frimarco Aurélio Frado e Menor Capuchinho Sou acadêmico do terceiro ano de teologia Aqui do Estúdio Teológico Estou presente na diretoria executiva do DASTE Como tesoureiro Então ao final das considerações dos nossos palestrantes Nós teremos um momento de interação Seja ele por perguntas, dúvidas, questionamentos E então você que está nos acompanhando Através do Youtube Coloque a sua pergunta através do chat Dessa transmissão E também para qual palestrante Essa pergunta se dirige Já que teremos mais de um E aqueles que aqui se encontram no auditório Teremos também um momento oportuno Que será disponibilizado o microfone para as perguntas E depois receberão as orientações De posição para este momento Então queremos agora com muita alegria Compor a nossa mesa para esta noite Acolhendo os nossos palestrantes Acolhemos Dom Hamilton Manuel da Silva Bispo da Diocese de Guarapuava E secretário da CNBB Regional Sul 2 Que estará conosco virtualmente Também queremos acolher Ao padre Valdecir Badzinski Secretário Executivo do Regional Sul 2 Da CNBB E representante de todas as pastorais E organismos envolvidos No ano vocacional 2023 Irmã Marlete Francisca da Silva Religiosa da Congregação das Irmãs de São José de Chambirri Representante da CRB Padre Marcelo Ribeiro da Silva Coordenador Regional da Pastoral Vocacional E da Comissão Regional do Ano Vocacional 2023 Padre Elisandro Spillere Vice-Coordenador da Pastoral Vocacional Do Regional Sul 2 Apresentados Desejamos que sintam-se acolhidos em nosso meio E queremos convidar a todos para saudá-los Com uma salva de palmas Então agora neste momento Queremos também chamar o padre Márcio Fernandes Diretor acadêmico do Estúdio Um Teológico Para acolher a todos os presentes Com uma saudação Boa noite a todos e a todas Bem-vindos os que estão aqui presentes E também aqueles que nos seguem Pelos canais do Youtube Da transmissão aqui feita E aos representantes da CNBB São dois Aos palestrantes Aos membros Aos senhores bispos Aos padres aqui presentes A Arminha Representante da CRB E nessa celebração Também aos leigos Como foi mencionado Nessa linda oração vocacional Todas as vocações contempladas Na celebração deste ano Ao mesmo tempo A conexão de estarmos todos Diante Diante de Cristo Diante da sua presença Diante da sua atrativa Hoje para nós Então Aquela pergunta Sejam todos aqui Bem-vindos ao estúdio Mas aquela pergunta Que certamente contornou O coração dos primeiros discípulos O que será Quando ninguém mais puder dizer Eu vi Eu toquei Eu convivi Com aquele que foi Desde sempre O verbo da vida E nós Hoje podemos dizer Que nós sim Sabemos o que pode ocorrer O que ocorreu na história Pela conexão Da presença Do seguimento de Jesus Por isso Sejam aqui todos acolhidos Bem-vindos Nesta casa Nesse instituto teológico Que certamente hoje tem O retrato Também dos fundadores Imaginem os nossos fundadores Das congregações Nos vendo hoje Imaginem vocês Os bispos Das dioceses do Paraná Que deram origem A estas dioceses Vendo O que frutificou Neste belo solo do Paraná Nesta terra De vocações E portanto A alegria A conexão Que teriam Ao nos ver Aqui hoje Presentes Contemporâneos A Jesus Contemporâneos A Cristo E entusiasmados Pelo Evangelho Então A minha acolhida A minha saudação Obrigado Pela presença De todos Obrigado A os organizadores A CNBB Que abre o ano Vocacional Aqui conosco Muito obrigado Padre Márcio Agora nós iremos Passar a palavra Para o Dom Hamilton E também ao Padre Valdecir Em seguida A irmã Marlete Que farão as suas Considerações Para iniciarmos Esta noite Onde Boa noite, Don Hamilton. Boa noite, Don Hamilton. Boa noite, Don Hamilton. Boa noite, Don Hamilton. Agora eu escuto bem baixo. Vocês estão me ouvindo? Agora consegue nos escutar? Vocês me ouvem? Bem baixo também. Vocês me ouvem? Ouvimos bem baixinho. Ouvem baixo? Baixo. Ouvimos bem baixo. Obrigado. Eu quero que faça o teste com o microfone de Dom Hamilton, então a gente inverte a ordem e a gente segue. Nós vamos aprendendo as comunicações com as tecnologias e, enquanto a gente aprende, acontece isto. Nós, já acolhidos pelo diretor de estúdio, o padre Márcio, acolhido pelo DAST, que também organizou, que nos motivou, que articulou esta noite de abertura do ano, do terceiro ano vocacional, do qual nós fazemos parte. Nós participamos, movidos, impulsionados pelo Serviço de Animação Vocacional e Pastoral Vocacional, aqui com os coordenadores, uma grande equipe, mas aqui estão, então, o padre Marcelo, como coordenador regional, e o padre Elisandro, o padre Hélio não chegou a vir também, mas uma equipe tão densa de trabalhos árduos para que o trabalho vocacional aconteça. A CRB é sempre muito próxima, o padre Irineu Leteschi, o irmão Irineu, também sempre atento, então a CRB sempre impulsionando. O padre Márcio falava da riqueza que o Paraná tem no âmbito do vocacional. É uma riqueza tão grande que nós não estimamos e não conhecemos, mas que vamos procurar desenvolver, trabalhar, estudar, analisar, fazer pesquisas nesse tema, nesse ano vocacional. Na construção do planejamento do plano para o ano vocacional, nós acompanhamos, na medida do possível, de perto, como o CNBB e o Sul 2, e percebemos o zelo que os coordenadores de SAVE e PV tiveram de envolver muitas pessoas, muitos grupos, muitos organismos nesse trabalho. Por isso, nós temos envolvidos alguns pastorais e organismos. A catequese, no Paraná, tem como coordenadora a Débora Regina Pupo de Lima. A catequese envolve praticamente 400 mil jovens, adolescentes e crianças. Catequistas não saberíamos dizer quantos, mas são muitos. Então, a catequese é a primeira parceira do ano vocacional. A infância e adolescência missionária, hoje coordenada pelo padre Wagner Aparecido Alves, da diocese de Toledo. A infância e adolescência missionária no Paraná consta mais ou menos de 8 mil crianças envolvidas. É um grande grupo. Depois, o setor juventude, que é coordenado pela Gabriela Cristina, e junto, neste mesmo campo da juventude, a pastoral juvenil, que é coordenada pelo padre Kleber Pacheco, da diocese de Ponta Grossa, que tem um trabalho muito amplo nesse campo da juventude. Poderíamos até dizer adolescentes e jovens na igreja do Paraná. E os números aqui extrapolam o nosso conhecimento. Não sabemos a quanto chega a pastoral da juventude, a PJ, pastoral juvenil e a juventude missionária. Uma outra parceria que o ano vocacional tem, são os meios de comunicação através da PASCOM. E aqui entre nós está o Kaiser, como coordenador regional da PASCOM. E através dos meios de comunicação das plataformas de comunicação, o ano vocacional se desenvolve. Não podemos pensar em evangelização sem que os meios de comunicação sejam instrumentos para se atingir estes objetivos. Também trazemos presente todos os formadores. Talvez aqui a gente não saberia nem estimar quantos. Olha quantas congregações masculinas, femininas, os mosteiros, os formadores de diversos níveis nas dioceses, que se envolvem de corpo e alma no projeto do ano vocacional. Então, é um grupo grande de parcerias dos quais queremos caminhar juntos. O ano vocacional que traz como tema graça e missão, tão bem descrito no texto base, que nós temos ou teremos acesso, vamos nos debruçar sobre isto, nos traz reflexões profundas daquilo que as vocações significam e são na vida da nossa igreja. E aqui, especialmente, na igreja do Paraná. Quando nós temos o lema Corações ardentes pesa caminho de Lucas 24, aqui no contexto, na perícope dos discípulos de Maús, nós percebemos quão grande é a ardência do coração, não só daqueles que estão dando uma resposta a Deus através da igreja, mas de uma sociedade que busca responder ao chamado de Deus. Não sabemos ainda estimar, mas não houve um tempo onde as pessoas estão... Quão grande é a busca de Deus? É muito grande a busca. É tão simples a gente ter esse termômetro, porque, se a gente contar quantas TVs religiosas há no Brasil, nenhum outro segmento tem o número de TVs religiosas. E se contar rádios, ainda mais. E se contar estrutura física de templos, de seminários, de casas de formação, nenhum outro organismo tem, talvez nem o governo. Então, a busca por Deus, a busca por espiritualidade, ela vai se densificando cada vez mais. Então, o ano vocacional é para nós um presente. A igreja nos dá esse presente. Esse terceiro ano vocacional nos mostra que temos uma prioridade, uma predileção de tratar desse tema chamado vocações. Mais ainda, parece ser um ano que nos traz um sopro do Espírito, talvez um raio de luz, uma pitada de raio de luz sobre a igreja e a sociedade. A igreja, que é a luz, se transforma na sociedade a partir das vocações. É uma iniciativa e um olhar do Senhor. É dele o olhar. Usa nós, líderes, para que isto aconteça. Eu diria, faria uma analogia muito simples. O mesmo olhar que o Senhor teve por aqueles à beira do mar da Galileia, ele olha hoje pela nossa sociedade, a igreja e pelas vocações. E parece que naqueles homens pescadores, ele olhou e percebeu o coração disponível. E, ao perceber o disponível, lançou a proposta e neles ardeu o coração. Por isso, o chamado vocacional, neste ano vocacional, arderá o coração de tantos jovens. E aí, nosso grande papel de facilitar a resposta, o eis-me aqui, conduz-me. Por isso, articular, promover, disseminar as vocações, é para nós uma missão. Uma missão muito grande, muito nobre. Não estamos falando de qualquer assunto, mas de um assunto de alta nobreza eclesial. Por isso, estamos aqui e damos, nesta noite, a abertura, então, do ano vocacional. As vocações, elas pulsam na igreja. Diria mais, as vocações são a vitalidade da igreja. É a força da igreja. E aqueles que conseguem responder de uma forma ou outra, não somente como consagrados e consagradas, se tornam, diante de Deus, pés, olhos, boca, mãos, coração, mente da igreja. É a igreja itinerante que se faz através da resposta que se dá a Deus. Por isso, a igreja do cotidiano, a igreja que é no hoje, do mundo, passa pelas vocações. Então, esse ano vocacional seja para nós, se pudéssemos, talvez, dizer, a musicalidade de Deus no coração humano. Harmonizar aquilo que tanto buscamos de esperança, de fundamentos, de sentido da vida, de reorganização, recomposição mental, através das vocações, nós vamos conseguir. Então, as vocações sendo fonte de esperança, perspectiva de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, neste ano vocacional, possamos produzir. Eu deixo aqui, já finalizando, depois, olhando tão bonito o texto, e depois, padre Marcelo, vai nos expor o projeto. Há muitas fontes na teologia, o termo fonte, ele é um tema caro para a teologia. As fontes que nós temos para que as vocações floresçam, fiquem efervescidas na vida da igreja. Os consagrados, as famílias, e aqui, diria, as famílias têm o gravíssimo dever vocacional, gravíssimo dever, de mostrar o caminho de resposta ao Senhor. Os formadores de opiniões, como professores, líderes sociais, organizadores da sociedade, de associações, têm também este gravíssimo dever. Os meios de comunicações, especialmente as plataformas de comunicação, têm também o gravíssimo dever de discernimento, orientação e inspiração vocacional. A vocação do ser humano se encontra integral no ser humano, integralizando ele e trazendo Deus presente. Por isso, neste ano vocacional, que as vocações diversas, inúmeras, sejam uma forma de Deus se tornar presente no ser humano e o ser humano presente em Deus. E quando esta relação, Deus no humano, o humano em Deus, ocorrer, então nós teremos a integridade do ser humano e, tendo a integridade, o sentido profundo da vida. Que este ano vocacional seja uma bênção para nós e para a nossa igreja. Eu entrei, estão me vendo na imagem, olha lá. O senhor nos ouve, D. Hamilton? Não. Alô, não consigo escutar. Está baixo o som dele. Nós ouvimos o senhor, mas está baixo. Eu não escuto. O senhor não nos ouve? Está me ouvindo. Passamos a palavra para a irmã, neste momento, para as suas considerações. E depois vamos tentar mais uma tentativa com o D. Hamilton. Irmã, por gentileza. Sim, conseguimos ouvir o senhor aqui, D. Hamilton. Eu estou ouvindo, mas eu não consigo aparecer, né? E a minha câmera está aberta. Agora acho que apareceu. O som dele cai, Zé. Não tem como aumentar? Eu estou ouvindo ele aqui. Agora eu... Pronto, eu já consegui me visualizar aqui. Tudo bem? D. Hamilton, o senhor pode, iniciando sua fala, por gentileza, seja bem-vindo em nosso meio. D. Hamilton, a palavra é sua. O senhor pode falar. Ótimo. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar com vocês. Peço desculpas por esse incômodo. A tecnologia nos ajuda, mas de vez em quando nos complica, né? E quem não sabe muito mexer do outro lado, fica patinando. Mas eu quero parabenizar essa iniciativa do Estúdio Teológico para a abertura do ano vocacional. Embora nós vamos abrir esse ano vocacional, mas no final do mês de novembro, estaremos um ano todo refletindo, rezando, conscientizando sobre a dinâmica ou a importância de refletir a vocação no cristianismo. E vocação e missão estão unidas. Porque a vida é missão, o ser humano é o ser humano. E não se fala de missão se antes nós não falarmos de vocação. Somos vocacionados à vida. E aqui nós estamos com uma missão importante. Por isso eu parabenizo a iniciativa do Estúdio Teológico e a participação de todos vocês. Essa importância do ano vocacional para o nosso regional ganha um sentido ainda maior, porque já há alguns anos nós tivemos uma ação evangelizadora, uma iniciativa bonita que no início deste encontro ele foi trazido, que é a oração pelas vocações. Cada comunidade há de uma nova vocação. Um projeto lançado no nosso regional que foi tomando corpo, poderia dizer assim, em todo o Brasil. E por que não, fora do ambiente do Brasil? Aos poucos, as dioceses, paróquias, comunidades foram abraçando um projeto vocacional como necessidade, tomando corpo, poderia dizer assim, em todo o Brasil. E por que não, fora do ambiente do Brasil? Aos poucos, as dioceses, paróquias, comunidades foram abraçando um projeto vocacional como necessidade. Então, ambos, eu não poderia dizer assim, em todo o Brasil, o pedido de Jesus, e por que não, fora do ambiente do Brasil? Aos poucos, as dioceses, paróquias, comunidades foram abraçando um projeto vocacional como necessidade. Então, ambos, eu não poderia dizer assim, em todo o Brasil, o pedido de Jesus. E por que não, fora do ambiente do Brasil? Aos poucos, as dioceses, paróquias, comunidades foram abraçando um projeto vocacional como necessidade. Aos poucos, as dioceses, paróquias, comunidades o Brasil. Ela está em direito ao trabalho em sua mãe. O que é um fato de que Deus atinge que cega um homem e um homem que aprende-se. E é o cara que ajuda, a gente depende de um homem A CIDADE NO BRASIL 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 Mas entra a dimensão da graça Que me ajuda Apesar das fragilidades humanas A dar um sim Em favor da vida E da vida do outro Para mudar a realidade do mundo Segundo o projeto O plano O amor de Deus O reino que tem que acontecer Também é um momento privilegiado Acreditar na graça Apesar dos nossos limites dos nossos pecados e das nossas fragilidades diante de uma responsabilidade tão grande que nós temos. Uma vez que eu sou missão, como Evangelho e Gáudio nos traz, no último capítulo, Evangelizadores com o Espírito. Chama atenção também para o terceiro item, que é o documento de Aparecida. Nós acabamos de ter uma assembleia da América Latina e do Caribe. Onde nós abraçamos muitas causas, mas nós precisamos de mais cristãos comprometidos. Então, o ano vocacional, ele não vem buscar apenas um momento de despertar das coisas sacerdotais e religiosas, mas é o despertar para o discipulado e a missionariedade. O mais importante é se sentir discípulo de Jesus. Às vezes queremos tantas coisas na igreja, mas a maior alegria é sermos discípulos, é aprender a cada dia com o Senhor. E como é bom no ano vocacional, despertar o outro a outra para esse discipulado de escuta numa igreja sem nodal. escutar mais, para dialogar mais e nos animarmos para continuarmos essa caminhada bonita, como seres humanos, como cristãos, em favor da vida. E entre os sete, eu também destaco e encerro o acompanhamento. Faço parte da Pastoral Juvenil Episcopal da CNBB e nós trabalhamos muito com a Christus Vivit, mas lembramos também de Amores Letícia, onde o Papa Francisco nos responsabiliza como acompanhantes. Se no Amores Letícia, o Papa nos pede, sobretudo os sacerdotes, para serem acompanhantes das famílias, das pessoas em situações que precisam ser acolhidas na igreja, também na Christus Vivit, nós somos interpelados a sermos acompanhantes de jovens, acompanhantes uns dos outros, nesse processo mistagógico da escuta, da experiência de Deus e do seu amor, e nessa grande revolução que eu creio que nós já sentimos e precisamos despertar mais, a nossa missão na sociedade, a luz do Evangelho. Acompanhantes. Então, não basta despertar vocações. O ano vocacional vem falar para nós que é preciso que nos sintamos mais próximos, porque depois de um sim, a fragilidade vai acontecer. Somos seres humanos e um vai precisar do outro, de uma palavra, de um ombro amigo, para continuar na perseverança do seu sim. Depois de muito tempo, numa congregação religiosa, como formador, depois como provincial na formação permanente, e hoje como bispo, que continuo nessa formação permanente, e também acompanhando seminaristas, como nós precisamos do incentivo, como nós precisamos de uma palavra para animar o outro no seu sim, uma vez que já deu, ou está pensando em selar esse sim numa entrega de vida. Enfim, eu vejo como um momento de graça. Neste ano de 2023, o nosso Regional Sul 2 tem aí bonitas iniciativas, Padre Valdecir está aí, está o Padre Coordenador, D. Sérgio de Deus, nos ajudando. Estamos aí para somar forças e todos nos juntarmos para fazer acontecer não mais um ano vocacional. Nós, bispos, esperamos que seja o ano vocacional. Esse processo sinodal, uma igreja sinodal, vem nos ajudar a caminharmos juntos, nos ajudando, escutando mais e selando a nossa fraternidade. Todos temos uma missão especial. Estamos aí para nos ajudarmos. Bem-vindo ao ano vocacional de 2023. Vida, missão, corações ardentes, pé na caminhada, vamos juntos. Vamos construir esse reino de Deus, onde somos protagonistas com o próprio Deus. Ele está conosco. Vamos juntos. Muito obrigado, D. Hamilton, pelas suas palavras, as suas motivações para nós bem vivenciarmos esse tempo do terceiro ano vocacional aqui no nosso Brasil. E agora passamos a palavra para a irmã Marlete, que, representando a CRB, também fará a sua participação. Bem-vinda, irmã. A fala é sua. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Muito interessante este movimento. Quem me conhece sabe que eu não deixo passar uma, né? A questão dos ruídos, dos sons, dos incômodos. A gente vai e o corpo vai movimentando, né? E nós estamos aqui... Conseguem me ouvir? E aí o D. Hamilton perguntando, conseguem me ouvir? Podemos fazer uso da palavra do D. Hamilton? E, já pensando também nesse ano vocacional, que não é mais um ano vocacional, né? Vai ser o ano vocacional. Se fosse Jesus pedindo para nós hoje, vocês conseguem me ouvir? Diante de tantos ruídos, diante de tantos desconfortos, daquilo que foge do nosso controle. Aí o D. Hamilton está querendo ainda falar, eu acho, né? Não sei. Estamos lhe ouvindo, D. Hamilton. Estou agora fazendo uso da palavra e fazendo uso da sua palavra também aqui, viu? Mas, assim, em nome da CRB, estou aqui, em nome do irmão Irineu, que é o coordenador, que no momento se encontra em Roma, falando também para a vida religiosa consagrada, né? Estou aqui representando quase 4 mil religiosos aqui no estado do Paraná. Não é pouca gente. E, se nós formos falar nos vocacionados e vocacionadas, nas pessoas que também trabalham conosco, né? Aonde nós estamos, estamos como uma multidão. Então, pensem. Começar esse ano vocacional... E eu olhava ontem, quando eu falava com o padre Marcelo, quando vi minha foto, né? Na mesa. Eu dizia, mas o que eu vou falar lá mesmo? E aí ele disse assim, motivação para a vida religiosa consagrada. Daí eu fiquei pensando, mas precisamos motivar todas as vocações. Porque, se eu não motivo a família, de lá não sairá uma religiosa, de lá não sairá um sacerdote. Então, motivar de uma forma geral, motivar os jovens, os adolescentes, por que não? É uma fase que nos desafia, né? Então, um convite para todos nós, primeiro, nos animarmos. Nós precisamos sentir essa ardência no coração. Sentir esse fogo que vai, pouco a pouco, aquecendo. E, se aquece, não nos deixa parados. Nos coloca em movimento. Nos coloca em vários caminhos, né? Quem sabe quantos caminhos de Emmaus a gente percorre no nosso dia a dia? Nas diferentes realidades onde nós estamos. Onde somos convidados e convidadas a estarmos. Então, neste caminho, neste movimento, com os pés firmes, na caminhada e no caminho, né? E, nesse caminho, na pessoa de Jesus Cristo, nós vamos sentindo a inspiração de onde é que nós, por onde é que nós podemos dar continuidade a essa animação, a esse despertar vocacional. A gente sempre pensa, quando eu me animei ou quando me animaram, como foi? Onde eu estava? O que eu estava fazendo? Quando eu ouvi a voz daquele que me chamou, será que eu estava parado na frente do Sacrário? Pode ser que sim. Mas, muitas das vezes, nós estávamos no movimento, né? Ou era a catequese, grupos de jovens para quem fez parte, ou era a missão paroquial, a importância da catequese, como falou o padre Valdecir, né? Então, para nós, vida religiosa consagrada, também é tentarmos onde nós estamos, como nós estamos. E, claro, se for falar, o que estamos fazendo, fazemos muitas coisas, né? Mas, como a gente vai marcando também essas realidades onde estamos? Então, como vida religiosa consagrada, como pessoas comprometidas com este projeto, também atentos a tudo aquilo que vai chegando, né? Eu olhava também a campanha da fraternidade. E eu disse assim, vai ser sobre a fome. Não vou deixar passar de falar sobre a fome, né? Por quê? Eu só busco se eu sinto uma necessidade. Se eu tenho fome, eu me mobilizo para ir a encontro de algum tipo de comida. Então, como é que a gente desperta a necessidade no outro que, por vezes, está confuso, diante de tantas coisas que intoxicam, não nutrem a vida, né? Como é que a gente oferece esse alimento que vem daquele que mantém o corpo, em todos os seus sentidos, atento, desperto, para fazer a vontade dele acontecer? Então, como vida religiosa consagrada, né? De diferentes formas, em diferentes realidades, nós somos convidados e convidadas a abrir as portas e sairmos. Nós temos um grande desafio. Abrir as portas e sairmos. E sair não sozinhos e sozinhas. Sairmos de mãos dadas com outros e outras, né? Para quê? Para que esse coração, para que esta graça possa também alcançar aqueles que, por vezes, estão no caminho, não estão fora do caminho, estão no caminho, mas estão meio que dormindo ou tristes, diante daquela outra realidade que antecede esta passagem bíblica, né? Diante daquela confusão, diante de tantas situações que parecem que deixam a gente com certo medo, e aí a gente quer se proteger. Então, o meu convite hoje, nesta noite, é precisamos nos abrir. Precisamos abrir as portas, olhar para fora, logo de manhã cedo, lembrando também do nosso compromisso com a Clar, né? Logo de manhã cedo, e fazer como aquelas mulheres da aurora. Sermos os primeiros e as primeiras a estarmos lá onde a vida está clamando por esse despertar, por esse elã, por essa chama, mesmo que uma faísca, né? A vida dos jovens, dos adolescentes de hoje, eu caminhava da Rui Barbosa até aqui, né? Quantos jovens nos bares, quantos adolescentes caminhando, saindo da escola? Como é que a gente vai se relacionando com essas pessoas, nas idas e vindas? Então, nós, enquanto religiosos e religiosas, com todas aquelas iniciativas que nós temos, aqui na regional também de Curitiba, foi... Temos com uma nova coordenação do SAVE, né? Temos aqui a coordenadora, a irmã Márcia, não poderia deixar de mencionar, tem outros irmãos e irmãs aqui também, que bom que estão aqui. Com certeza, muitos projetos já sonhados, alguns já sendo colocados aí, né? Em ação. Quantas oportunidades! A gente vê, tem tantas instituições já refletindo sobre o ano vocacional, possibilitando os meios para que a gente se aprofunde também nessa rede tecnológica digital, mas não só, porque também os jovens, por incrível que pareça, eles também já estão cansando de tudo virtual, do digital. Eles precisam desse contato, desse toque, dessa aproximação, porque, através dos nossos aparelhos, a gente chega, mas, por vezes, só aquece se eu toco, se eu estou perto, se eu sinto, estou tocando aqui o Padre Marcelo, eu sinto, e com certeza ele também me sente. Né? É um pouco disso, porque, diante desse tempo que nós estamos vivenciando também, esse toque ficou certo, né? E vocês entendem, quando a gente fala esse toque, em todas aquelas situações, precisamos nos humanizar novamente, a gente só se humaniza quando a gente diz assim, tudo bem de eu tocar o Padre Marcelo e dele me tocar, porque a gente está transmitindo aquele calor que vem de um projeto maior que nos une, que é o projeto de Jesus Cristo, que é o projeto do Reino de Deus. E aí a gente vai tendo claro qual o caminho que nós vamos percorrer neste ano vocacional. Tempo para experimentarmos, saborearmos a graça de Deus na nossa vida, e só assim a gente se coloca em missão, porque a nossa vida é missão. Então, muito obrigada pelo convite. Espero que todos se sintam, não incomodados com aqueles ruídos que vêm, mas, ao contrário, quando a gente se incomoda, a gente se mobiliza, a gente dá continuidade. Então, bem-vindo ao ano vocacional e bem-vindo a todos e todas, porque a caminhada é nossa. Muito obrigado, irmão Marlete, pelas suas motivações, por estar presente conosco neste momento. E agora passamos a palavra para os padres Marcelo e Elisandro para as suas considerações nesta noite. Bem-vindos à palavra com vocês. Muitíssimo obrigado. Como eu preciso olhar também, eu vou ter que ficar de pé. O Kaiser vai ter problema se eu vir aqui na frente? Ah, então está bom. Pessoal, em primeiro lugar, é uma realização motivada por Deus estar com vocês aqui, e isso dizendo de todo o Paraná que se reúne conosco. porque o projeto do ano vocacional nós estamos pensando desde abril, refletindo, ele foi crescendo, foi tomando corpo, chegando às dioceses, incluindo as congregações. A última fase foi os bispos. Nós tivemos a Assembleia e os bispos se mostraram prontos e preocupados com a questão vocacional. A minha fala é uma fala programática, porque nós temos que entender para onde nós vamos, ou propor um caminho para onde nós vamos. E o padre Lisandro disse que vai completando. Levanta a mão e... Nós queremos que vocês, assim, tenham um... Vocês aqui e quem nos acompanha das dioceses que se sintam primeiramente amparados. acolhidos, motivados, a palavra de todos foi uma palavra de motivação. E, de tudo aquilo que diz o ano vocacional, nós precisávamos fazer escolhas. Gostaria de mostrar a vocês as escolhas do Paraná. Então, primeiro, a pergunta que foi meditada, aprofundada, é essa daqui. como despertar e acompanhar a vocação das novas gerações no Paraná? Uma pergunta muito pontual, com dois eixos, despertar e acompanhar. E nós estamos falando de novas gerações. Porque nós temos que fazer uma escolha daquilo que a gente é capaz de fazer. Nós podemos fazer muita coisa, mas se nós não escolhemos, nós vamos rodando sem escolhas. Por favor, passe. Então, antes de tudo, eu gostaria de retomar o Dom Hamilton falava sobre alguns pontos para se refletir sobre a teologia da graça. Graça, a vocação como graça e missão. primeira coisa a pensar sobre aquilo que ainda está escondido na linguagem, porque a linguagem tem essa força de mostrar muita coisa e esconder outras. O que está escondido na linguagem doutrinária e um pouco mais jurídica a respeito de graça? Veja só, na Sagrada Escritura a noção de graça está ali envolvida, não é só da Sagrada Escritura, mas ela é uma palavra que tem um sentido ligado ou ela a nossa linguagem fala em natureza, e natureza é uma linguagem grega, mas o termo bíblico belo para isso ou a outra forma de enxergar o ser humano é a partir da graça. Por que eu digo isso? A natureza é fixa, ela é encontrar propriedades que valem para todo mundo e a graça não é assim, a graça é permitir com que se transpareça pela força de Deus aquilo que a pessoa é chamada a ser. eu acho que a gente pode enxergar vocação como graça nesse sentido, não é te engessar numa história que não é tua, é te dar condições de ver, de transparecer aquilo que Deus te chama e que não fecha numa consagração, vamos dizer que a vocação, a graça da vocação, nós vamos ter consciência do que ela significava depois, quando a gente estiver diante dele e ele falar aquilo que ele nos chamava. Vamos pensar assim, o fenômeno da vocação como graça, aquilo que eu sou chamado a me tornar, porque eu não estou pronto nessa história, não estou pronto, não estou pronta. E, depois de morto, se você, vamos falar assim, fez um bom caminho, a tua vocação, aquilo que você é chamado a ser, ainda vai repercutir na vida de outras pessoas. Então, entenda graça como transparência daquilo que Deus nos chama. Transparência das sementes que ele plantou dentro de nós e que a gente vai aos pouquinhos numa tensão, às vezes, muito difícil. Mas é sempre uma tensão vai se revelando ou vai se ocultando, porque nós temos essa capacidade de ocultar o processo, abortar muita coisa. Então, aos poucos, nós vamos descobrindo que a nossa vida é um dom, que nós somos um dom. É verdade que a gente tem que cuidar com o egoísmo, o individualismo. mas é verdade que se a gente não sabe quem é, a gente não tem nada para oferecer. E quanta vocação desperdiçada porque a gente não sabe o que está fazendo. Estou louco ou faz sentido? Pois é. A primeira coisa a entender como graça é chegar à transparência, a um valor positivo diante da vocação da gente. Segunda coisa, missão está à toa. Quando a gente se torna um dom doado, quando a gente passa a escolher, a gente escolhe o modo de ser no mundo, o nosso modo próprio. A gente só pode fazer a diferença no mundo entre as pessoas se a gente sabe que é um dom e que a gente tem algo a oferecer. Se a gente não sabe, a gente trava tudo. trava absolutamente tudo. Então, especialmente aos formadores e às formadoras, o nosso trabalho não é macerar as pessoas, é dar condições para que eles descubram que eles são um bem no mundo. Passou o tempo da formação onde a gente tinha os grandes, grandes casas onde valia a disciplina estrita. todo mundo se encaixa na disciplina estrita. Sim, aí a pessoa se encolhe, ela não se desenvolve. Por quê? Porque ela tem que chegar a saber o seu modo de ser, o que ela veio a contribuir, o que ela tem a somar. porque é dessa forma como a gente faz aquilo que é a riqueza da vida. A riqueza da vida, não fique pensando com coisas muito grandes, não, fique pensando, pense no fato de que você, se você é uma pessoa saudável, que tem uma consciência clara da sua vocação, você vai salvar outros, você vai ajudar com que aquelas pessoas se descubram e você já fez um bem danado nessa história. Estou louco? Então, alguns apontamentos para os universitários aí nos ajudar a teologia da graça como um tornar-se que eu vou descobrindo numa tensão que nunca acaba. Porque se alguém aqui de vocês, dos nossos jovens, achar, ainda que inconscientemente, que a a ordenação ou a consagração resolve a tensão da vida, você está redondamente enganado. Vamos à frente. Para que isso seja um fato e não um boato no meio de nós, nós precisamos fazer três escolhas. Lembra a pergunta inicial? Como despertar e acompanhar as novas gerações? Não falo das outras porque a gente, nós aqui, já temos um bando de vício, vícios formativos, tem várias coisas que são muito positivas, mas também tem os nossos vícios. E a gente tem que olhar para aqueles que vêm, que virão. Então, nós fizemos três escolhas no nosso regional, amadurecidas. a primeira delas é que, bem, para que eu possa, tenha condições de despertar e acompanhar algo, eu preciso saber qual que é a qualidade vocacional dos nossos ambientes eclesiásticos. a qualidade vocacional. Quais são os ambientes e esses ambientes, gente, são onde estão o nosso público-alvo? onde? Em que espaço? E o que acontece? Esse ambiente é um ambiente realmente que inspira alguém, que motiva, que tem traços cristãos? Uma paróquia, quais são os ambientes vocacionais da paróquia? Quais são? Isso para a gente se enxergar, tomar consciência de quem nós somos. A próxima ideia, isso daqui eu vou passar por causa do tempo. Outra coisa, se a gente ajusta os ambientes e sobre os ambientes tem uma coisinha que pode nos esperar, é a palavra de Jesus, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estou lá. Os nossos ambientes transmitem isso. Ou melhor, o público-alvo olhando os nossos nossos ambientes, eles enxergam qualidades vocacionais? É isso que a gente quer descobrir. Né? Realmente, as nossas escolas, os nossos grupos, inspiram. Segundo, esse diz a todos nós, porque os sujeitos eclesiais, todos eles, né? As vocações todas, quem nos acompanha em casa também, se é líder de uma pastoral, é a mesma história. Gente, para se despertar, vocação, vocação vem se despertar. A vocação é como nos relacionamentos humanos. Então, para ter vocação, tem que ter admiração. a pergunta é, eu sou motivo de admiração para alguém? Não tem resposta fácil. A resposta não tem uma fórmula. Tem um comportamento humano que responde à realidade. Os meus comportamentos são capazes de provocar, inspirar o outro. e quais são os comportamentos nossos como sujeitos eclesiais que inspiram? Porque a gente tem que olhar para esses comportamentos. Se vocês querem um dado, eu também gosto de trabalhar com dados. Nós fizemos a pesquisa vocacional, já saiu a parte da vida diocesana e vai sair da vida religiosa. mas o óbvio do óbvio, perguntado, os vocacionados e os seminaristas nas primeiras etapas, o que lhe deu concretudo e vocacional, sabe o que foi? O acompanhamento, a conversa com alguém, com um religioso, com um padre. Tipo assim, sabe? Ganhar em 60, 60 e poucos por cento? Se você quiser, alguém pronto, então vai ficar esperando até 2043. Mas nós não temos esse tempo, hein? Nós estamos num tempo muito crítico. Muito crítico. Então, os comportamentos que inspiram. Terceiro, pode passar, é o acompanhamento. É uma palavra que está vindo, que o Papa Francisco resgatou com uma força muito grande. Mas, quais são os processos de acompanhamento? Vocês percebam que essas três coisas juntas, elas podem fazer uma grande diferença no processo vocacional como um todo. Vamos enxergar isso no processo? Passa para frente. porque o que que nós estamos... Qual que é o material que a gente tem? Nós estamos lidando com um ser humano no seu processo de amadurecimento. Nós não estamos lidando com um dado nenhum. É um ser humano em processo de amadurecimento. E é um ser humano na sua fase de grande, de mudanças assim, muito constantes. Por isso, a gente escolheu falar do público infanto-juvenil. E a nossa pastoral tem uma capacidade imensa de despertar e acompanhar. Despertar. Ajudar com que alguém se descubra. Que ela se veja com um valor. E esse valor é um dom de Deus. Isso é uma tarefa do tamanho do mundo. Essa tarefa só acontece se a gente fez o processo. Se a gente não fez, a gente enrola os outros. Se a gente se enxerga com um valor, a gente sabe que pode salvar os outros. Passa para frente. Olha, veja, o nosso público-alvo, a dinâmica do amadurecimento, uma das coisas que a gente pode olhar é o seguinte. Olha lá, a gente pode ter um olhar funcional. o que é o olhar funcional? Tipo assim, eu faço parte de uma pastoral que estou lidando com alguma coisa. Então, as minhas demandas são as demandas da pastoral. Isso não gera a dinâmica que a gente precisa para despertar vocações. Porque a gente está muito preocupado em manter a nossa estrutura. Aqui, para a gente, como nós estamos lidando com um grupo em amadurecimento, a gente tem que olhar a pessoa e as suas demandas. Porque a gente está cuidando de uma pessoa em desenvolvimento. Cuidando de uma pessoa em desenvolvimento. Quem está nesses ambientes, seja a família, o iã, a catequese, é o primeiro ciclo. Depois, um adolescente, hoje, nos grupos de coroinhas, que está despontando, por exemplo. Vocês percebam, se a gente olha essa pessoa em desenvolvimento, você entende que as fraturas entre as pastorais, elas só servem para a nossa cabeça. Olha lá, servem para a nossa cabeça, porque o público é o mesmo. O público é, um, uma criança precisando ser cuidada na fé. Uma adolescente e depois um jovem. E nessas dinâmicas, eu tenho passagens. Porque quem de nós aqui, os formadores sabem muito bem, quando chega lá nos 14, 15 anos, há uma passagem, é um momento riquíssimo de despertar vocacional. Se não é respondido aquilo naquele momento, a coisa se vai. Se a gente não olha, se a gente quer o produto final lá na história e não pensa o processo, a gente quer colher sem plantar. Então, aqui, saiba que há tempo de despertar e há tempo de acompanhar. Há tempo de despertar. Há iniciativas de despertar que precisam ser feitas nos momentos certos. Nos momentos certos. Se a gente olha esse desenvolvimento, então, talvez uma coisa para o ano vocacional é a gente olhar essa integralidade do desenvolvimento e saber quais são os momentos de cuidado vocacional. Quais são? E, para que isso aconteça, nós temos uma seguinte proposta. Vocês sabem que nós somos os queridos, gente boa, mas nós temos os nossos vícios já. tem ou não tem, Padre Parrom? Eu também, eu tenho uns meus, hein? e quando nós vamos lidar com um grupo que é um grupo estranho para nós, porque uma geração nova é um grupo estranho, com dinâmicas diferentes, nós precisamos partir daquilo que o Papa Francisco vem nos ensinando a fazer um processo de escuta e discernimento. Se nós temos, se nós realmente pensamos em nos aproximar desse grupo, a gente tem que ter uma capacidade grande de entender, de interpretar a lógica desse momento. Para que isso aconteça, nós estamos pedindo, oferecendo, chamando a Igreja do Paraná a um processo de encontro, escuta e discernimento. Como que isso se procede? Opa! Veja só. que grupo escutar e quem que vai escutar? Gente, toda pessoa interessada nas nossas pastorais, movimentos, pode ser um agente do ano vocacional. E não precisa multiplicar muita coisa, é só ele dar oportunidade de ouvir o grupo dele, o grupo que ele acompanha, que ela acompanha. Entende? Vai lá, vamos pegar um seminarista aqui. Você é seminarista? Você faz pastoral? Como que é o seu nome? Fala bem alto para mim, eu repito aqui. Irmão Jefferson. Ah, Irmão Jefferson. Irmão Jefferson. A paróquia onde você faz pastoral é grande? Tem muitas pastorais lá? Catequese, funciona? Se o Irmão Jefferson for um agente do ano vocacional, ele vai encontrar nesses espaços, nesses ambientes, pessoas que vão fazer o processo. Não precisa ser todo mundo, porque a gente precisa de amostras da realidade. Sabe por que a gente precisa de amostras da realidade? Porque a gente só acredita, nós aqui, a gente só acredita em... Só com os dados bonitinhos, com as amostras, a gente vai acreditar. A gente tem um negócio meio Tomé, assim. Então, nós vamos precisar das amostras da realidade local. Nos serviços, nas pastorais, nas escolas que nós já atuamos. Então, se numa paróquia X tiver dez agentes, dez agentes significa dez pessoas que vão fazer o processo com o grupo dele, nós vamos ter uma série de amostras das realidades, que vai dizer para nós que lógica... Depois, a faculdade aqui tem um desafio, que é dizer para nós a lógica desse momento. Esses são os agentes, esses são os espaços que a gente pode contar para ter agentes. Sabe, catequese, o IAM, coordenação de coroinhas e acólitos, setor juventude, pastoral universitária e os formadores. E os nossos interlocutores são esses, crianças, adolescentes, jovens, coroinhas, acólitos, vocacionados e os formandos. Eles também têm uma palavra a dizer sobre isto. E as formandas e as vocacionadas. Escolha dos agentes. Então, o processo do ano que vem, que vai ir pelo regional, que é uma proposta, são três encontros cada encontro é um daqueles temas. Um é sobre ambiente, para ver a qualidade daquele ambiente, vocacional daquele ambiente, para ver as atitudes que inspiram e aquelas que desmotivam. Também tem, sabia? E não é só entre religiosos, religiosas, padres, entre os leigos também é danado. Tem bastante, hein? Tanto que a gente poderia até se perguntar se a renovação, a vitalidade das pastorais leigas está acontecendo. e os três encontros, um processo de síntese até chegar ao simpósio que nós vamos ter aqui com a ajuda de todos vocês, com certeza. Muito bem. Falei demais. Falei, Lisandro. Boa noite. Para nós não nos alongarmos, já estamos com o tempo chegando ao fim. Simplesmente, para trazer alguns elementos a mais ou também conclusivos de tudo aquilo que o padre Marcelo já nos disse, esse processo, trabalhando os ambientes, as atitudes e o acompanhamento vocacional de modo bem concreto, ele vem nos ajudar a superar um aspecto que às vezes nós nos auto-enganamos no processo tanto do despertar e do acompanhamento vocacional, que é nós ficarmos promovendo simplesmente eventos vocacionais. Ficarmos no evento. o evento não atinge, o evento nós não conhecemos a pessoa, o evento passa e assim também muitas coisas vão passando. Por quê? No evento nós podemos correr o risco de perder uma coisa muito importante da vocação, que é a comunidade. Não existe vocação sem comunidade. Vocação e comunidade estão intimamente ligadas. E se nós formos perceber todo esse processo, ele deve acontecer dentro de uma comunidade de fé. E nesta comunidade de fé é que nós temos que nos empenhar para o despertar vocacional. Esta comunidade de fé deve ser um ambiente vocacional, deve ter atitudes vocacionais, e também deve propor um acompanhamento vocacional. Esta comunidade de fé. Esse tema do ano vocacional, do terceiro ano vocacional, ele nos chega depois de um longo processo que nós temos desde dos aspectos que tivemos do sino dos jovens. no Brasil, nós tivemos de modo especial o quarto congresso vocacional em 2019, se não me falha a memória, para dizerzinho, que você esteve presente, que fazia parte da Comissão do Nacional, o tema despertar, discernimento, ambiente, acompanhamento, atitudes, eles estiveram permeando todo esse processo, todo esse processo que nós estamos chegando até agora. Todos esses elementos estiveram permeando. Por isso que é fundamental neste ano vocacional nós não ficarmos simplesmente com um cartaz na porta da igreja, uma oração no final da nossa missa, e cantarmos um hino aonde muita gente não consegue acompanhar cantando. É importante que neste ano vocacional nós possamos chegar àqueles que são os nossos destinatários, que são aqueles pelos quais o Padre Marcelo apresentou. Eu gostaria para concluir citar o número 144 do texto base, que nos diz assim, dois elementos são importantes para gerar comprometimento vocacional. O primeiro dele, horizontes, e o texto base traz uma variedade de horizontes, mas também outro elemento é as atitudes, horizonte e atitudes. Isto nos ajuda a compreender o quê? O trabalho neste ano vocacional, o trabalho deste ano vocacional, deve se fazer presente com atitudes vocacionais que sejam verdadeiras e que estas atitudes possam contemplar todos os horizontes que nós encontramos em nossa comunidade de fé, que são os ambientes pelos quais nós encontramos. Para que? Continua o número 144. A resposta vocacional não gera uma pessoa amargurada e em estado permanente de conflito, mas alguém que age sob o impulso do amor. Este ano vocacional possa nos ajudar para que nos ambientes vocacionais possamos ter atitudes vocacionais a partir de um acompanhamento. Para que? Para nós não termos vocações amarguradas, vocações que vivam a partir e somente no conflito, mas que possam a partir da sua vocação agir sob o impulso do amor, que é o impulso do próprio Jesus Cristo. Então, com isto, com estes elementos e com estes elementos, estes aspectos práticos, é que nós queremos iniciar o nosso ano vocacional em comunhão com toda a igreja no Brasil, mas em comunhão com todas as dioceses do nosso regional, nos empenhando para colher muitos frutos e os frutos de modo especial são as vocações das novas gerações do nosso Regional Sul 2, do nosso Paraná e vocações que possam estar vão ser sempre discípulas e missionárias de Jesus Cristo. Então, queremos agradecer ao Padre Marcelo e ao Padre Lisandro por ter nos apresentado essas propostas práticas e também o modo como nos envolver nelas neste ano vocacional. Chamamos agora ao Padre Joaquim Parron, diretor sócio comunitário do Estúdio Antológico, que apresentará a ideia do simpósio que irá acontecer no ano de 2023. Bem-vindo, Padre Joaquim Parron, a palavra com o senhor. Obrigado, eu sabia que ia ser bom, mas não tão bom assim. Um salve bom para essa mesa aqui, gente, que maravilha. Quantas coisas, sugestões já apareceram, não é verdade? Então, acho que essa abertura que nós estamos fazendo aqui com o Regional Sul 2, o Estúdio Teológico dos nossos claretianos, está sendo uma bênção, muito bom. E nós vamos caminhar nessa direção, que vamos ter um simpósio vocacional, que vai ser dia 2 e 3 de setembro, aqui no estúdio. Claro, juntamente com o Regional Sul 2, da CNBB, no Paraná. Para a gente coletar todo esse trabalho para que a gente possa se animar nos próximos 20 anos, trabalhando por vocações. Como o padre falou muito bem, não só tem o cartaz, passa o ano, vamos para a frente. Não, fazer um projeto aqui que, por 20 anos, vai despertando vocações em nossas comunidades. E esse simpósio será realizado dia 2 e 3 de setembro, aqui no estúdio. A gente queria, primeiramente, convocar as dioceses, que vão ter representantes, 5, 6, depende do tamanho da diocese, nós vamos mandar depois os comunicados. As congregações religiosas, juntamente aqui com a CRB, que coordena o serviço da vida consagrada no Paraná. Leigos, que são das equipas vocacionais das dioceses, ou seja, é o envolvimento de todos. E aqui, quero chamar uma coisa importante, para as pessoas, para os religiosos, religiosos, formandos e acadêmicos de filosofia e teologia. é um convite muito especial, que nós queremos despertar. Primeiramente, a gente poderia produzir artigos, artigos, textos, que vão ajudar a igreja do Paraná, a refletir mais acerca da vocação, no geral, vocação, o chamado de Deus para a nossa vida. Produzir textos, temos professores aqui, que podemos ajudar, nós, lançar aqui, um mecanismo, onde os acadêmicos, filosofia e teologia, outras áreas, irmãs, as formandas, produziram textos. Um outro elemento, também, que hoje tem a produção, hoje, de vídeos, hoje, o TikTok, um monte de coisa, produção, também, de materiais audiovisuais, nessa área, que vai atender, atender justamente, as novas gerações, que tem uma outra compreensão, de mundo diferente, da nossa, nós somos mais, eu sou da escola antiga. Então, o projeto nosso, é que possamos fortalecer, o trabalho vocacional, para os próximos 20 anos, envolvendo, então, acadêmicos, religiosos, estudantes, professores, aqui do estúdio, também vamos envolver, então, vai ser, muito especial, esse simpósio, que vai acontecer, dia 2 e 3, de setembro. Fica aqui, então, o convite para vocês, e na sequência, nós chegamos até aqui, foi tantas reuniões, tivemos, a facilidade, hoje são reuniões online, nós fizemos com as 10 ou 12, para chegar nesse encontro aqui, a gente possa, então, logo, logo, divulgar, esse mecanismo de participação de vocês, e envolvimento da produção desse material. Então, muito obrigado, a vocês que vieram aqui hoje, muito obrigado, a mesa que está aqui, muito obrigado, o diretório acadêmico, novo diretório, já pode se preparando aí, regaçar, a mania da camisa, para trabalharmos juntos, na área vocacional, em 2023. Agradecemos ao Padre Parron, pelas suas considerações, e desde já nos motivarmos, a estarmos preparados, para o simpósio, e brevemente, então, um momento, de interação, do público, então, vocês que estão aqui, presentes no auditório, alguém tem alguma consideração, ou pergunta, a partir do que foi refletido, nessa noite? Por gentileza, levante a mão. Doriuma? Alguém tem alguma consideração? Então, enquanto vocês podem ir pensando, nessa consideração, nós temos uma participação, em vídeo, do Dom Sérgio de Deus, que é bispo, de Ocesano de Foz do Iguaçu. Então, o Kaiser, irá projetar para nós, esse vídeo, com a participação dele. Queridos, irmãos e irmãs, querido Dom Milton, assim, Vossa Excelência, saúde a todos, nossos bispos do regional, nossos irmãos, do desculpado, querido Padre Marcelo, do Sérgio Regional, e ao São Dau, de São Doutor dos Padres, queridos irmãos e irmãs, quanta coisa bonita, nós vimos, já, no dia de hoje. Quantos, eventos, atividades, ações, que estamos, construindo, em vista, do ano vocacional, que, está iniciando. Nós estamos juntos, nós queremos, com este tema, vocação, graça, e missão, nós queremos, de fato, criar uma cultura vocacional, onde nossas comunidades, eclesiais, missionárias, sejam, capazes, de gerar novas vocações, vocações, para uma igreja ministerial, vocações, para uma vida abençoada, na família, vocações, para uma vida abençoada, no ministério sagrado, na vida consagrada, na vida religiosa, todos somos chamados, por isso, graça e missão, todos somos chamados, por Deus, Deus, vocaciona, Deus chama, Deus tem uma missão de amor, para cada um de nós, Ele conta conosco, e Ele nos dá, uma bela missão, na sociedade, na família, e na comunidade, então vamos, nos empenhar neste caminho, em três níveis, vamos nos empenhar, no âmbito, da comunidade, paroquial, onde nós participamos, onde nos encaixamos, na nossa diocese, e também no regional, são três âmbitos de ação, que são muito importantes, para todos nós, então vamos, nos engajar, em todos estes ambientes, vamos, cada um de nós, trabalhando com alegria, trabalhando com entusiasmo, rezando, e realizando, atividades, uma verdadeira ação pastoral, em favor das vocações, certamente, nós vamos continuar, esta grande missão, já iniciada em nosso regional, em nossa igreja do Brasil, de fazer com que, todas as comunidades, sejam comunidades, missionárias, comunidades, com muitos vocacionados, e muitas vocacionadas, vamos lá, vamos nos engajar, vamos aproveitar, este tempo, que é um tempo, de graça, um tempo de missão, um tempo de bênção, e diz aqui, um lema, corações abertos, pés a caminho, vamos abrir o coração, para este projeto, para este caminho, e vamos colocar, nossos pés, no chão, dizendo, eu vou, entrar nesse projeto, eu quero, encantar, minha família, meus filhos, com a minha vocação, com a vocação, que eu vivo, com alegria, com entusiasmo, para que eles, também, possam, ir redescobrindo, e, sobretudo, descobrindo, que há um lugar belo, neste mundo, e que eles terão, muito, a contribuir, para que este mundo, seja melhor, sobre a graça de Deus, sobre a luz do Espírito Santo, e vivendo, em uma comunidade, toda, missionária, uma comunidade, toda, vocacional, feita de muitos, e muitas chamadas, para a vida, em abundância, Deus, abençoe, Deus, fortaleça, a todos. Amém. Contamos, com a presença, do Dom Sérgio. Então, chegamos ao fim, desse nosso evento, nesta noite, e nós temos, então, alguns agradecimentos, a fazer. Queremos, então, na pessoa do Padre Valdecir, e também do Padre Marcelo, agradecer, todo o Regional Sul 2, da CNBB, também, ao Padre Márcio, representando a Faculdade Claretiana de Teologia, o Estúdio Teológico, também, às pastorais vocacionais, da Arquidiocese de Curitiba, São José dos Pinhais, de Guarapuava, ao Comise, o Conselho Missionário dos Seminaristas, do Regional Sul 2, à CRB, do Paraná, à Cia Tiquiti, e ao Antônio Kaiser, pelo Serviço de Comunicação, e queremos agradecer, a presença das congregações, vamos ver se não esquecemos de algumas, as Irmãs Franciscanas da Sagrada Família, os Freios Menores Capuchinhos, os Missionários Saletianos, Saletianos, perdão, os Cônicos Lateranenses, as Filhas da Caridade, os Frades Menores Conventuais, os Irmãos e as Irmãs da Copiosa Redenção, aos Irmãos Redentoristas, às Apóstolas do Sagrado Coração, aos Irmãos Basilianos, à Ordem Cameritana, às Irmãs de Santa Ana, aos Josefinos, e às demais congregações, também os leigos consagrados, que estão aqui presentes, nesse auditório. Também os seminaristas, e formandos das Diocese de Curitiba, Paranaguá, Guarapuava, Toledo, São José dos Pinhais, também os membros da Hiparquia Ucraniana, aos membros leigos do SAVE, da Arquidiocese de Curitiba, enfim, todos vocês que vieram nos prestigiar nesta noite, nesse auditório. E também queremos agradecer a todos, a todas as Dioceses, as congregações, os membros do SAVE, os leigos, que se fizeram presentes, através dessa transmissão, pelo chat, que foi possível perceber várias pessoas, tanto aqui no nosso Regional Sul 2 do Paraná, mas também de outros estados, outros regionais, se fazendo presente. Muito obrigado pela audiência, pela companhia nesta noite. E, em nome do Diretório Acadêmico, do Estúdio Anteológico, nós também queremos agradecer a todos os palestrantes desta noite, ao Dom Hamilton, também ao Dom Sérgio, que nos enviou o seu vídeo, ao Padre Valdecir, à irmã Marlete, ao Padre Marcelo, ao Padre Lisandro, ao Padre Márcio, também ao Padre Joaquim Parron, e a todos os que dispuseram, do seu tempo, sensibilizados por este cuidado vocacional, e que aqui se fizeram presentes no auditório, e, novamente, a todos aqueles que nos acompanharam, através do YouTube, da CNBB Regional Sul 2. E, após a benção final, nós convidamos a todos para um cafezinho, lá no Jardim Santo Antônio Maria Claré, logo ali embaixo, e pedimos também ao Padre Valdecir, então, que nos conceda a sua benção. Obrigado àqueles também que nos ajudaram, contribuindo com um prato de salgado e doce. Antes da benção, o Padre Parron nos provocava, sobre, inclusive, produções científicas, dados, tudo isto. Em 2016, o, então, Padre Maris Pach, hoje bispo de Paranavaí, propôs a Igreja do Brasil, depois foi a Guiné-Bissau, a Alemanha, são os três países, um projeto chamado Cada Comunidade, Uma Nova Vocação. Esse projeto tem um site que é para publicar boas notícias no âmbito vocacional. Nós publicamos todas as sextas-feiras, exceto, acho que faz um mês atrás, que a gente publicou e retirou o vídeo. Aí deixamos sem. São vídeos de dois a quatro minutos de testemunhos vocacionais. Amanhã, será publicado o testemunho vocacional lá de Guiné-Bissau. A assessora de comunicação nossa está lá, foi a visita à missão, pedi grave, testemunhos bonitos aí. Então, ela já está produzindo, amanhã sairá. Por que eu estou dizendo isto? O número de más notícias que chegam no nosso celular, chegam na TV, chegam no computador das crianças, chegam na sala das casas, é muito grande. E nós queremos, através das vocações, oferecer bons conteúdos, bons testemunhos de pessoas que vivem a sua fé, vivem a graça e assim possam ser testemunhas para outras. Os vídeos lá, eles têm entre, o número de curtições é muito grande, variado. Em média, 40 mil, 50 mil. Destaco um vídeo e gero curiosidade. Passou de um milhão de curtidas. Esse vídeo é de um casal, um casal jovem. Eles não podiam ter filhos. Eles fizeram a novena de São José, nove dias, e todo um processo de acompanhamento da medicina. E eles tiveram umas dois, não um. E esse casal estava numa das missas minha e eu estava com uma aparelhagem por perto, aprendi a manuseá-los um pouco. E falei a eles, sente no sofá e a gente vai gravar o testemunha de vocês. Rapidamente, a câmera e o meu celular, fizemos o vídeo e ele passou. Em média, 40, 50 mil deles, um milhão, um milhão e cem mil curtidas. Quantos casais não estão inspirando-se neste casal? E sem vanglórias, nem júbilos, nem orgulho, ele é meu irmão. Foi meu irmão. morreu de covid, tão jovem, quando estava na UTI as crianças, os dois, completaram um aninho e a gente comemorou pelas câmeras. Mas deixou uma marca indelével de um testemunho de vida, de fé, de esperança, de acreditar naquilo que Deus tinha. Então, um site que eu diria assim, neste ano vocacional, podemos potencializar. Muito, muito. E talvez, eu puxei isso porque eu lembro, publicar artigos, muito mais do que vídeos. Nós temos lá, a CNBB vai manter o site, nós mantemos, não tem problema, mas publicar coisas boas. Por que não? Documentários ainda maiores, esta live agora, artigos, pesquisas, vamos aproveitar e disseminar, aproveitando a tecnologia para a gente chegar onde é necessário. E quem sabe, não 20 anos, mas logo a gente consiga colher frutos deste ano vocacional. Eu sou um pouco otimista, não sei se demais, mas acredito nisto. Nós vamos colher frutos, não só na vida consagrada, mas na sociedade. O ano vocacional nos tornará melhores como humanos, como humanidade. Então, acreditamos nele. Eu gostaria de pedir a bênção de Deus, mas gostaria de que a gente cantasse. Nós, seminário e caso de informação, se não cantar, não está bem certo. E aqui nós estamos num ambiente nosso de família. Se a gente cantar um cântico que diz, só o refrão. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra necessitem de força de viver. Lende, falte a esperança onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Vamos de novo. Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Onde os jovens levam-me aonde os jovens necessitem Tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança onde tudo seja triste simplesmente por não saber onde as famílias onde as famílias levam-me onde as famílias necessitem de uma palavra necessitem de força de viver. onde falte a esperança onde as famílias onde as famílias onde as famílias amém. Agora e na hora de nossa morte rogai por nós ó santa mãe de Deus nossa senhora mãe e rainha das vocações sagrada família de Nazaré rogai por nós o senhor esteja convosco obrigado padres pelo estúdio obrigado Daste por esse momento oportuno na nossa igreja do Paraná obrigado pastorais movimentos congregações corações abertos para que ele possa arder que esta noite se prolongue e esta bênção alcance todas as vocações especialmente aquelas que estão perdendo o brilho e o encanto nossas casas de formação nossas comunidades todos os grupos onde tem uma semente vocacional pela intercessão da sagrada família e de nossa senhora mãe e rainha das vocações Deus vos abençoe e vos guarde ele que é pai filho e espírito santo e viva as vocações viva o ano vocacional isto tem um carro que está trancando a saída de outro então o march a placa P e e Obrigado. Obrigado.